Fala, galera! Beleza? Então, a gente acabou de chegar aqui no Instituto. Hoje, vai tendo uma ação da Oakley aqui, do OneSide. As crianças estão fazendo exames, exames de vício, vários exames aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então, chega a mais. Mais de 70% dos municípios do Brasil não tem oftalmologia. São 2,7 bilhões de pessoas no mundo precisando de correção visual. E Oakley acredita que a visão é essencial para o desenvolvimento tanto da pessoa no esporte quanto da pessoa como indivíduo. Eu tinha muita dificuldade porque, sempre que eu estava na escola, eu tinha que sentar na primeira ou na segunda cadeira, porque eu não conseguia enxergar direito. Hoje eu vim aqui no Instituto fazer os exames de vista da Oakley e vai melhorar muito pra mim. Hoje eu vim pro Instituto com a intenção de fazer um exames de vista. O médico falou que eu precisaria usar óculos e a Oakley me doou um óculos. O projeto realizado pela OneSide no mundo inteiro leva saúde visual à comunidade carente em todo o mundo, em todos os continentes. Quando a gente junta Oakley com o OneSide e o Instituto Ítalo Ferreira, a gente consegue amplificar essa missão de cuidado com a visão, que é tão importante pro esporte e pra vida, né? We are in this together, and we won't stop until the mission is done. We won't stop until the world can't see. E aí E aí O que é isso?